E aí, meus amigos, tudo bem? Jóia! Amanhã de domingo e o palco do momento é em Santo André. Olha aqui, ó, o Parque Guaraciaba. É isso aí, fundão aqui já de Santo André, quase Mauá, né? Certo? É muito adensamento populacional aqui nessa região. Só que assim, tem um parque aqui muito bonito, né? Foi revitalizado e agora a gente está aqui, ó, para a inauguração desse campo de futebol, olha aí. O prefeito daqui a pouco chega e aí você vai acompanhar comigo aqui, então, essa entrega e inauguração e vai ter uma disputa aí de futebol, hein? Vamos lá então, né? Vamos nessa! Aqui o campo é os usuários do parque, o nosso querido Guaraciaba, né? O futebol amador da cidade através da liga, que não é só um time que usa, são vários times que usam e também os projetos da base, né? Porque a gente acredita na ferramenta do esporte como uma ferramenta de transformação e nem sempre a criança vai para o alto rendimento, né? Mas tem um aspecto da formação, de você ocupar o tempo da criança, de você formar o indivíduo na sua integralidade e passa por essa questão do esporte. Então, esse projeto dos campos de Paranapiacaba vai vir para cá, porque é uma região muito populosa. Não tenho dúvida, a gente esteve no RA e lá no Clube de Campos já está cheio o projeto que a gente abriu faz 15 dias. Aqui não vai ser diferente e a gente investe muito nisso. Cada real que a gente investe no esporte, a gente economiza na saúde, a gente economiza na segurança. A gente investe no esporte, a gente conhece no esporte, a gente investe em uma empresa, a gente investe no esporte no esporte, né? Música Música Música